Vídeo novo se iniciando do Guru na área, seguinte galera, vou fazer um teste aqui com a câmera nova, microfone novo e editor novo Uns vídeos aleatórios, pelo menos uma vez por semana, um vídeozinho assim mostrando treino, mostrando convidados O meu canal sempre explicava o que mudou o foco, agora a gente está postando mais entretenimento, agora eu estou postando mais minha rotina, meu dia a dia A academia não deixa de existir, eu treino todos os dias duas vezes por dia, então vídeo novo se iniciando Hoje eu vou mandar um treinozão com o nosso pobre louco aí, pai, está com nós, né? Estão fechadão, pai, casa maromba, está bugando tudo, ninguém está entendendo nada E você deu um presente hoje, pai? Você tomou o pré-treino esses dias muito forte dos fortes, acabou passando mal, mas, já experimentou, pai? Caralho, velho, eu sempre vi esse posteiro e nunca tomei, mano Vai tomar hoje, pai, hoje está até ele... Tem que ganhar uma coqueteleira, pai, ó Não roubo minha brisa, pai Mas o segredo é meter água gelada Pega a visão, pai Lembrando que a coqueteleira usa o cupom PobreLouco no shapeininsplicável.com.br Para ganhar o desconto com a PobreLouco, igual nós PobreLouco, vamos lá É, você que sabe, vamos lá Então fideliza esse vídeo, vai sair simultaneamente no meu canal E no canal da MoscoFaceTV, obviamente que o meu vai ser um... Caralho, esse jogo, pai Gente, isso aqui Eu sou um fã Eu queria atrapalhar... E aí, salve, salve Fala pra mim o que você quer da sua vida que a gente vai transformar Aí, vamos dar um salve do Toguro Vamos ver o que vai acontecer aqui E vamos mostrar os resultados Você quer o que vai fazer um shape? Não precisa ser tanto assim, não Mas eu quero ficar bom Olha o tamanho do umbigo, pai Você é um outro que tá bugando Você quer o que? Ficar mais shapeado ou o que que é? Vamos ver com você, vamos ver o que a gente vai fazer Vai ficar fortíssimo, eu quero ficar A gente já vai trilhar com nós hoje, fechou? Bíceps de boa? Vamos, já vamos lá Ô, paizão, acho que uma trinca ia ficar da hora, hein? Aí, cachorro, vai Chefzão de praia, tá ligado? Você não vai pegar eu não, hein, paizão Tá ligado? Quem é você, pai? Fala o hit que você lançou aí Um hitzão pesado Salve, salve, família Quem nos fala É o mesmo MC João E o Eile Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Tá ligado Não vou na quebrada lá O campo grande inteiro gostava dessa música Ele foi cantar lá E como que é, pai? Tá na casa maromba aí, receber a galera Treinar com a galera É um sonho, velho É um sonho Cada dia vem alguém diferente aí Que eu sempre assisti pelo YouTube Agora eu tô vendo pessoalmente, cara Pegando na mão os caras Pelo interno É louco, olha aí Primeira vez que eu ia Costa aqui também Caralho, que da hora Pesado, velho Ai, caralho Ele que pegou e falou Costa, mano Dá um salão Beleza, mano? Tá de boa? Bora lá, engraçado De boa ocasião Que louco Bora? Eu quero isso, velho Bora, pai Eu quero isso aí Eu quero todos os caras Tem... Será que cabe a nós aqui, pai? Só fica lá e fala que eu sou grande, tá ligado, parça? Pode comprar um carro maior, não tá cabendo mais aqui não, pai. Fudeu. Dá espaço aí, parça, que eu sou grande, tio. Não tá cabendo mais aqui não, parça. Esse carro é muito pequeno pra você, parça. Não, mas eu tô aqui. Os caras é tipo transforme. Eu vou deixar o cartão fechado. Fui aqui, pô. Bom, André, meu pai, tá bem? Caralho, esse é alto, hein, pai? Eu vou começar a treinar. Bom descanso, Fai. Tava trampando? Tava. Trampa hoje? Lá na Moca. Tremzão? Trem bala. Tamo junto, pai. Vai a nós. Valeu. Seguinte, rapaziada, a gente vai fazer um treino de bíceps. Primeiro exercício a gente vai fazer um trissérie aqui, né? Onde eu faço... Seria um 21, mas é dez repetições embaixo, dez em cima e dez completas. Vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez completas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai, pai. Pô, aquela vinho que vem só que é dez, dez, dez? É trinta, na verdade. Pegou um pezinho pra você, pai, mas tranquilo. Cinco. Seis. Só faltou minha camiseta, hein? Seis. Meteu louco, hein? Oito. Vai tirar, tio. Responde pra galera, quanto tempo você já treinou na academia? Quantas vezes você já frequentou uma academia? Mano, sério ou mesmo, foi uns seis meizinhos. E você tá voltando agora? Como que é? Mano, faz um... Quanto tempo que eu... Aí que eu fui... Eu meti essa mala. Então, quanto tempo que você não treina? Fiquei uns... Faz um... Um meizinho. Um mês pra treinar isso? É. Voltando hoje. É, voltando hoje. Ele é uma pessoa que tá iniciando no treinamento. Você percebe-se que a execução dele às vezes não é certinha. Mas isso ele só vai pegar com o tempo. Tá com nós agora, pai. Dá uma descansadamente esse peso aí, acho que tá leve, hein? Demorou. Não, vou relaxar também não. Vou aumentar. Tá fodido. Se aumentar, maluco, não vai levantar nenhum braço. Aumentou o peso, rapazada. Mais embaixo, bem curtinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Segundo exercício que a gente vai fazer, a gente vai fazer rosto alternada com halteres sem necessidade de contar e sem cadência, foi rapidão, cadência rápida, ó. Sem parar, sem virar a mão, até morrer, demorou. Vai rápido, mais rápido. Vai rápido, mais rápido, alterna, alterna, isso, alterna, alterna, sem parar, isso. Começou a descer um já só para o outro. Vai, tá lento, diabo. Vai, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, tá lento aí, bora. Vai, pai. Vai, sem... Vai. Rápido, rápido Já foi isso, rápido Isso, isso, vai rápido Isso, isso, vai rápido Boa Certinho, grito Tá assim, ó Segurou Só o braço Tenta travar o corpo aqui, mexe só aqui Vai rápido Eu tô morto já, caralho Não deu nada, tá mais Vai Você me chamou, pai Próximo dia, eu vejo assim, ó Só aqui, ó Vai, cabe mais, não desiste, vai Vamos, vamos Tá travado aqui, vamos Tá travado, vamos Vai, vai, vai Quero que mais, mano Quero que mais, só o braço Vamos Você é louco, hein O horizonte pesado Tá travado, né Toma, hein Só o braço Segura, viado Segura, viado Segura, viado Os caras estão me foderam, caralho Boa, vamos lá Cabe mais Ah, travou, não Fica só Vai, tá no kit Vai, foda E seu efeito, Matos Vai fazer no vídeo Tic-tac, Thomas Fall in, silence Duro, Milo Take-off, Pilot Ready for blast-off Get ready for blast-off Take-off, Pilot I might lose it all just to run it up All my best friends' day Don't take that to the end Would've thought I worked for Wall Street Lately I've been seeing rain Tic-tac Qual dos outros? Parou Nossa, como humano, hein Cara, da musculação ingrata, velho Você vê Treino todo dia Fiquei quatro dias sem treinar Tá parecendo mais com você da põe, os anímicos da põe Você vai ver, vou treinar, vai dar um panco Ficar tudo bem Tá no GH, pai Só GH Você é louco, velho Você é louco O bagulho tá louco, pai Morrei gastar Só tô em choque de chegar em casa Sabe o que? Já fez a fita, Marcel? Só tô treinando com o cara monstro Tô achando que eu tô monstrão Aí chega em casa, ó Aí, eu tô avisando Não quero ver ninguém nos comentários Chavarão de frango, não Mas relaxa, é projeto pra evoluir, cara É projeto, isso é É nóis Então, mostra a barriguinha Vou perder, vou perder Vamos, vamos Fecha o chão de ouro, vai Mais uma, vai Vamos, vamos Ai, não existe, meu Esquece a dor, vamos Rampa, rampa, rampa Rampa, rampa Rampa, rampa A gente tem força, ó Bice, bice e peito Ele é forte Até agora que eu treinei com ele Sem pescoço, pai Que isso, sem braços Boa, boa Chama, chama Que isso, brisão É, tá certo Fazer certinho Ah, a gente tá fazendo Não, não Tá certinho Então é isso galera, academia cheia, academia lotada, academia redfit, academia parceira minha, academia nossa, academia disponível pra nós Emissi João, moleque, tá querendo meter o shape, tá treinando Meu objetivo é esse galera, levar a musculação pra mais e mais pessoas, eu fico muito feliz, ele me marcou nos stories agora Vê, falando galera, tô indo treinar, tô indo fazer treino pra, levando a musculação pra mais e mais pessoas, esse é meu objetivo, ser um pescador Pescando a galera, levando pra musculação Pobre louco Pobre louco, tá aí, tá triste, pai? Pô, tô... Tá pegando, filho, tô inchadão Tá massa, tomei o pré-treino De vasco Meus treinos, mano, são meia hora e quarenta minutos Eu como um cara que vivo na loucura, vivo no corre, acredito que sua vida também é correria Não passa disso, pai Quarenta minutos, trinta minutos de treino Agora vamos pro cardio, vinte minutinhos Vamos lá, perdendo essa aula Tô em choque, pai, sabe por quê? Não quero fazer efeito, tô treinando igual f*** Mas eu acho que eu vou chegar em casa, vai trabar Mas, ó, o treino é finalizado Braceta ficou rica Fazer o cardio agora pra saltar o umbigo Rapaziada Então esse foi meu treino de bíceps, treino que eu já tô fazendo há algum tempo Eu sou o Toguro, professor de educação física E vamos trazer um conteúdo diferenciado pra vocês Uma vez ou outra, a cada quinze dias, trazer um treinozão Com convidados diferentes, pessoas diferentes Esse vídeo vai sair simultaneamente no meu canal, no canal da MansoFrenticeTV Vamos rypar, se você já viu lá, aqui Veja lá também, federiza no like, federiza no comentário Tem Toguro, tem like, nóis E aí família, finalizando, esse foi de leve O cara ferrou comigo, mas tô felizão Da hora, valeu pela atenção, Toguro Um abraço a todos os seguidores do Maloca aí Vamos juntos, fiquem todos com Deus É nóis Toguro 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 Legenda por Sônia Ruberti